Três pessoas ficaram feridas em acidente na BR-060. A batida foi entre um ônibus e um boi que passava pela pista. Acompanhe. Já era noite quando o ônibus que seguia na BR-060, sentido Rio Verde, bateu num boi que atravessava a pista. O acidente foi no município de Indiar, a 101 quilômetros de Goiânia. O veículo transportava 44 pessoas e na frente estavam um motorista e um auxiliar. Um dos passageiros ficou ferido e os condutores do ônibus ficaram presos às ferragens. Essas imagens mostram o momento em que eles são resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Os feridos socorridos foram levados para o Hospital Municipal de Indiara. Nenhum deles com gravidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a empresa de ônibus enviou outro veículo e os demais passageiros seguiram viagem. O boi que provocou o acidente acabou morrendo no local. Segundo este sargento do Corpo de Bombeiros, as equipes tiveram trabalho para resgatar os condutores do ônibus. Nos deparamos com dois condutores presos nas ferragens, onde o condutor reserva, que estava no descanso, ele possuía uma suspeita de fratura em membro inferior. Fora retirado com mais facilidade. E já o segundo condutor que estava conduzindo o ônibus, ele estava preso, já o volante estava prendendo o abdômen dele, e o membro inferior esquerdo dele, a perna, estava preso pela estrutura do assoalho e de terra. Esse foi o mais complexo. Mas retiramos ambos, sem nenhuma suspeita de lesões mais graves, e foram encaminhados para o SAMU fazer o transporte para a unidade de saúde. É, o ônibus saiu de Goiânia e tinha como destino Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. A passageira ferida é uma idosa. A empresa São Luís, dona do veículo, tem dado assistência às vítimas, e a nossa produção aguarda por informações dos feridos por parte do Hospital Municipal de Indiara. Legenda Adriana Zanotto